Música Ontem à noite me branquei no ar Com o banco de calada minha grande dor Sem querer soltei um grito de armonia Ao forçar os olhos da fotografia Fiquei tanto ao que ao partir deixou Vem me agrada pela solidão E de saudade minha alma ferida Em minha cabeça foi mudando tudo E lá em cima do criador Aquele detrado foi tomando vida É uma loucura quando a gente ama Até o impossível pode acontecer Abracei chorando Aquele detrado Com ele no peito A ver em meu quarto Chegando até mesmo Às bem de você É uma loucura quando a gente ama Até o impossível Pode acontecer Abracei chorando Aquele detrado Com ele no peito A ver em meu quarto Chegando até mesmo A sentir você É uma loucura quando a gente ama 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 É uma loucura quando a gente ama